As mãos inquietas refletem o que o coração está sentindo. É dia de visita. O nome do paciente está tatuado no braço. É o companheiro da Giulia há nove anos já. É fácil não, mas eu tô tentando ficar o mais forte possível. Ninguém pode entrar com brincos, bolsa, nada disso. Mas a equipe do UGOL abriu uma exceção. E por um motivo muito especial. Eu já tinha vantagem de pedir ele em casamento. Aí eu esperava o pedido, não saiu. É muito enrolar o Zé, ele demorou bastante. E quando foi essa semana eu decidi pedir ele em casamento aqui. Ela relatou para o assistente social. O assistente social, na sensibilidade dela, percebeu a situação, pediu para ela buscar essa aliança e nós articulamos a entrada dela com a aliança para poder ela trazer essa informação e ela poder dar essa alegria para o paciente. Valeu a pena quebrar as regras. A equipe amou testemunhar o pedido de casamento. E o paciente reagiu na hora. Diu lhe conta que o aparelhinho que mede os batimentos cardíacos até disparou. Eu não tava falando, ele só se comunica com a cabeça, né? Sim ou não. Mas ele fez uma fisionomia de que a gente tinha ficado surpreso, né? Que não esperava um pedido desse. Cheia os olhos de água. Oi. E como é que ele fez com a cabeça? Ainda bem, né? Já pensou se eu levo um não lá dentro? Foi a prova maior de amor que alguém poderia receber. Vanderlei está na UTI porque há 15 dias um botijão de gás explodiu em cima dele. Foi um acidente de trabalho que deixou Vanderlei bem diferente daquele que a Julie conheceu. Ele teve 40% do corpo queimando. Principalmente região de rosto. Ele queimou bastante o rosto, as costas, braço, pé, barriga. Isso não faz a menor diferença pra você? O jeito que ele tá fisicamente não, eu só quero que ele fique bem. O jeito que ele tá é o que menos importa. Você ama o homem, o ser humano que ele é? Com certeza, ele é um excelente ser humano. As visitas na UTI de queimado são sempre difíceis. parentes seguem a fila em busca de boas notícias. Mas a recuperação deles é lenta. O paciente, ele tá a questão do risco de infecção hospitalar. A gente sempre passa as iluminação, as visitas sempre muito bem-vindos. Que bom que vocês estão... Na sala de espera, a futura e a ex-mulher, acreditem, aguardam lado a lado. O Vanderlei só pode ser um homem muito bom, né? É, é abençoado, né? Falar bom é mentira. A Julie recebe também o apoio dos parentes de outros pacientes. Um ato de amor. Foi louvável. Ele agora não tem mais pra onde correr, não, parceiro. Você vai casar mesmo. Agora não, acabou. Ali ele não tinha muito escapatório. Ali você ainda tava dando assim umas escondidas, assim por lado. Agora não tem mais jeito, não. Vai casar mesmo. Eles agora vão entrar. Passaram todos por um processo de higienização, mas nós não podemos seguir daqui pra frente por causa do risco de infecção. O Vanderlei está sem previsão de alta. Mas ele agora tem dois ótimos motivos pra sair daqui logo. O casamento e um bebê que está vindo por aí. Melhor recomeço impossível. Tá um turbilhão de emoções, tudo ao mesmo tempo. Muita coisa boa esperando ele aqui fora. Com certeza. A lição da menina tímida e aparentemente frágil é que o amor... Ah, o amor é pra ser vivido hoje. Eu espero assim que as pessoas não deixem pra fazer depois o que elas podem fazer hoje. Porque às vezes amanhã, quando você quiser fazer, às vezes pode ser tarde. Às vezes pode não dar tempo. Você tem aqui no hospital remédio melhor que o amor? Não. Não. Nada substitui a presença da família, nada substitui o amor da família. Isso traz motivação, isso traz vontade de viver, isso traz vontade de querer melhorar. Isso faz com que o paciente melhore mais rápido, com certeza. Isso faz com que o paciente melhore mais rápido, com certeza.